O dom gratuito de Deus até para que ninguém se glorie. Olha que plano maravilhoso Deus preparou. Deus preparou. O profeta Isaías, mais ou menos, 600 e poucos, 700 anos, por aí, antes de Cristo, deixou registrado. Isaías 53, os versos 5 e 6, fala claramente sobre esse assunto. Fala claramente. Por favor, Angélica, coloque esse texto de Isaías 53, versos 3 e 6. Olha que texto maravilhoso, falando sobre Jesus de maneira profética, muitos séculos antes ditos pelo profeta Isaías, inspirado por Deus. Olha o que diz o texto. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e morrido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bênção. Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, ou de nós todos, como diz o texto. Olha que texto profético maravilhoso, que o Espírito Santo revelou para o profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus nascer, aqui, no nosso mundo, lá em Belém. Muitos anos antes, muitos séculos, ele já deixou registrado, ele já recebeu essa revelação do Espírito Santo. Então, por causa das nossas transgressões, aí é por causa do pecado, por causa dos nossos pecados, Deus viu que não havia possibilidade da nossa redenção, porque o nosso sangue é contaminado, a nossa vida é contaminada pelo pecado, pelo pecado. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita sabedoria, já tinha um plano, um plano na eternidade, um plano, já tinha concebido um plano. Olha que coisa maravilhosa. E que plano? Ele mesmo, ele mesmo, Ele mesmo providenciou um cordeiro, um cordeiro, Deus de Deus, por isso que ele é unigênito do Pai, o único da mesma espécie. Alguém poderia perguntar, mas então eu não sou filho de Deus? Não, nós somos criaturas que impactados pela palavra de Deus, impactados pelo Espírito Santo que abriu os nossos olhos espirituais, nós passamos, então, a entender pela fé, pela fé, nós passamos a entender esse plano maravilhoso de Deus. Então, nós entendemos pela iluminação do Espírito Santo, pelas sagradas Escrituras, hoje nós entendemos a questão do pecado que nos separou de Deus. Hoje nós entendemos claramente isso aí. e também abriu as nossas mentes, as nossas mentes, para entender a nossa vida espiritual que nós vivíamos nas trevas, na cegueira. Mas ele abriu os nossos olhos espirituais para que pudéssemos entender isso daí. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Nós entendemos que Jesus, Deus de Deus, nasceu, herdou de Maria a natureza humana sem a culpa. Viveu em nosso meio e foi morto pelas nossas transgressões. Então, quem reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente e salvador tem a salvação garantida. Tem a salvação, porque a salvação é esta. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você, a senhora, o senhor, eu sei que são milhares de pessoas neste momento sintomizadas na nossa programação que querem aprender a palavra de Deus. E milhares já tiveram um encontro com Cristo. Já sentem o prazer, o gozo da salvação. Mas muitos não sentem. Muitos não sentem. Então, se você ainda não sente, olha que oportunidade. Olha que oportunidade. É só você reconhecer que é pecador e aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente salvador. Olha que plano maravilhoso é o plano de Deus para nos salvar. Tá bom? Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não. Tem mais aula ainda hoje. Tchau, tchau.